E FALA GALERA! Mais uma vez aqui no canal Secretive Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje eu vou te passar a configuração aí pra você imitar nas suas partidas no online e no COD aqui, cara. Simplesmente o MW2 tá muito legal, muito interessante, principalmente com essa configuração de controle aqui, beleza? Configuração para o controle aí. Então bora pra esse conteúdo. Bom, aqui, basicamente, cara, você vai vir aqui nas configurações, beleza? E aqui em controle você vai fazer algumas alterações. Eu vou passar aqui pra vocês. Basicamente, eu te recomendo demais, se você não joga no modo tático, você aprenda a jogar no modo tático, porque é o melhor modo de se jogar, beleza? Vai vir no padrão aqui. O que vai mudar é basicamente aquele ali, ó, o corpo a corpo, tá? Que vai mudar, você dá aquele soco no cara, basicamente, e você agachar. Cara, fica muito melhor no tático do que no padrão. No padrão você vai ter que utilizar o B pra fazer essa alteração, né? E aqui no tático você vai utilizar o analógico pra tá abaixando e levantando. Fica muito melhor e muito mais prático. Um colega meu fez uma alteração e basicamente ali, em torno de uma semana, ele conseguiu aí superar suas expectativas jogando. Ele falou, mano, fica muito melhor mesmo. Então eu te recomendo já de início essa dica aqui, cara. Muda. Ah, tá horrível no início. No início é uma merda, mas vai melhorando com o tempo e você vai ficando muito melhor, beleza? Bom, seguindo aqui, cara, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma sensibilidade um tanto maior, tá? Por que que eu falo isso, né? A pessoa fala muito que sensibilidade é algo muito pessoal. Ah, cara, tem gente que gosta de jogar no 5, no 6. Só que se você deixar muito baixo, você vai sentir que vai ficar horrível isso aqui. Porque vai ficar muito pesado pra você virar pra um lado, pro outro, pra cima ou pra baixo. Então eu te recomendo você deixar em 6, 7 aí, que tá legal. Mas eu achei muito interessante 8 aqui. Se você quiser testar em 8, vale muito a pena você testar, beleza? Vai ser algo assim, bem sensível, mas não acima da cota, beleza? Essa sensibilidade de mira aqui é muito interessante também. Pessoal, eu não gosto de mexer. Eu percebi que tem muita gente que fala assim, Ah, cara, em 1 é excelente, é o jeito que veio, eu não gosto de mexer. Mas, cara, isso aqui, meu, de verdade, te dá uma vantagem muito melhor quando você deixa ele um pouquinho mais rápido, tá? Eu deixei em 130 aqui, mas tem vez que eu jogo em 150, principalmente quando eu tô jogando com sniper. Por que, cara? Quando você mirar ali e tiver em 150, você vai ter uma sensibilidade muito melhor pra você virar pra um lado ou pro outro. De repente, o cara tá correndo e você consegue puxar e acertar ele sem fazer muito esforço. É bom, é interessante, mas não abuse, beleza? Agora, se você deixar em 1, você vai jogar meio que no padrão, né? No padrão de todo mundo. O 1 aqui, ele não vai te dar uma certa vantagem na hora de você virar ali, mesmo que seja mirado, tá? Mas agora, quando você joga um pouquinho a mais, cara, 1,20 ali, 1,30, já fica uma diferença muito notória. E você vai perceber que fica muito mais sensível. Às vezes fica um tanto mais difícil de controlar, mas fica melhor. Vai por mim, beleza? Bom, agora vindo aqui pro avançado, tá? A gente vai deixar aqui o tipo de ajuda de mira em Black Ops. É o melhor. Você vai perceber que todo mundo tá utilizando aqui, porque realmente ela dá um controle, não sei, cara. Uma precisão maior, parece. E eu senti diferença quando eu comecei a jogar no Black Ops, beleza? Então você coloca aqui. Aqui você vai deixar no dinâmico pra um tiro mais rente, tá? Pra ficar bem melhor aí, bem mais tranquilo aqui. Aqui você vai deixar em 1, tá? A sensibilidade aqui do foco. Basicamente vai ficar sempre focado, bem legal aqui também, beleza? Bom, aqui na zona morta, cara, você vai deixar basicamente 0 tudo aqui. 99 eu acho que vai tá aqui no seu padrão também. Mas se aqui tiver em 10 ou algo do tipo, você deixa em 0, tá? A gente tem que tocar na lógica e ele já tem que responder. E isso é muito bom e muito interessante também, beleza? Do gatilho aqui é a mesma coisa também. Os dois gatilhos. Se você puxou a mira, ela tem que responder. Senão ela vai ter aquele mini atraso, cara. Bem pequeno, mas ainda assim tem atraso. E isso meio que atrapalha você. Numa hora ali que você queira mirar ou queira atirar e o seu inimigo tiver em 0, ele vai ter uma certa vantagem sobre você. Mesmo que seja baixíssima vantagem, ele tem, beleza? Bom, então passei a minha configuração pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Vou tá trazendo mais vídeos de COD e MW aqui pra vocês. Já quero recomendar pra você esse próximo vídeo aí de 5 classes que estão muito boas nesse final de Season 2. E que vão estar muito melhores na Season 3. Então fique atento aí e já dá uma conferida nesse vídeo aí. E é isso, beleza? Muito obrigado a você que assistiu. É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.